A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL INSP Liu Obrigado E o Carvalho também é uma comunidade quilombola, né? Obrigado Aí tem um... Tem um... Bolo com azeite, tem um doce Maracujá A gente tem um doce O homem pra fora, ô Janaína É, o Editha A gente tem um doce MoCó Aê Comunidade de MoCó Trabalho na Acomunicência Negra Com o professor Lins, hein, tá lá? Oi, irmão Ah, vamos, eu vou parar a sua peça de vocês Não, não, não Não, não Não, não Daí fica a hora Daí fica a hora, né? Cinco reais o Maracujá Acomunidade do Cicmamol, né? Agora é Deus Ele é pelo mel Roberto, oi meu patrão, tudo bom? Chega o patrão Tudo bom, Marlinho Boa tarde Boa tarde, meu amigo O que o senhor acha da importância desse evento aqui para a cidade? Esse evento é uma importância de magnitude Onde a gente relembra os momentos de nossos ancestrais Um dia especial comemorando a consciência negra É o primeiro festival cultural da consciência negra em nosso município E a gente, através desse evento, temos a oportunidade de apresentar Aquilo que a gente tem, aquilo que a gente vive e aquilo que a gente pode No meu caso, a Associação dos Aplicultores da Histórdia está com um produto de qualidade Um projeto específico e é apropriado para esse momento Então nós temos que agradecer a grande visão administrativa do nosso secretário de educação O que tem o seu método de ensino e administração Tem revolucionado o nosso município Com a educação de qualidade Através do resgate das bandas de faculdade Do esporte Das motivações Entre os projetos sociais Como esse que nós estamos vendo agora Então eu tiro o meu chapéu para a administração E o método de administração do nosso secretário Ficamos satisfeitos Aqui pessoal, é as palavras do professor Roberto Santos Aqui um grande educador aqui da cidade de custódia Essa aqui é a tenda, é do ciclo da associação, né? Associação do ciclo Riacho do Gado Os Aplicultores do Custódia Ciclo Riacho do Gado, né? É Então essa demonstração dos produtos aí é mel, é? É, mel de qualidade, de primeira qualidade Aqui do meu lado, ô Fabiana, vem aqui Aqui do meu lado está a diretora financeira da associação Ela que já tem um grande conhecimento na área Ela já tem vários cursos, já tem várias viagens Ela já apresenta seu trabalho, seu produto Não só aqui em Pernambuco, mas já se apresentou em vários lugares do país E hoje ela está dando esse, oferecendo esse conhecimento Para melhorar o colo de mel de custódia E hoje nós temos a alegria de compartilhar essa associação Com a experiência dela E ela está aqui hoje dando esse apoio E deu certeza que nós vamos chegar até mais longe Aqui para poder Verdade Fabiana, né? O filho que mandou na feira, na colução, não foi? Para a colução E a exposição do meu, na exposição aqui Primeira sala de gravação da cológica, participou também Eu participei no primeiro, então, no início da futebol da história E para os outros eventos Então, a palestra para as crianças também Está a importância da velha, né? Então, eu estou querendo falar com vocês E o pessoal Aqui do meu lado está o presidente da associação Ele que está com a brilhante pichão motivadora E junto com a gente, nós vamos levar a prazer E levar o polo de mel de custódia para um país inteiro Vamos fazer Eu posso fazer o meu aqui Esse aqui está com o meu Eu posso fazer o meu aqui Muito bem O corpo da mulher O corpo que é? 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 Exatamente É o corpo da mulher brasileira Demonstra aí seus produtos De cada mulher, onde ela quiser Fala a especialidade, os preços Esse aqui, é o meu Esse aqui do meu, esses aqui são R$15,00 Eu não chamo mais por mês Não, Roberto, chamo mais por mês os preços Roberto, os preços Preços do meu, quanto é R$15,00? Do mel Hoje é um dia de festa, é um dia de comemoração E a gente está aqui, expondo e divulgando o produto O preço é o que mais interessa aqui Aqui é a necessidade da do cliente Aqui nós temos o preço de R$15,00 até R$20,00 Mas se o cliente chegar sem dinheiro, ele leva também o produto E hoje é festa, hoje é alegria E mel, mel, alegria é um benefício Ele também é medicinal E ele é beneficioso Então, o cliente chegando aqui, ele não volta sem mel Ele não sai sem nada Muito obrigado, Roberto Obrigado aí pela participação aí, pela entrevista Valeu Um momento Primeiro evento Festival Cultural de Afrodescendentes de Custódia, grande participação da Associação Indígena de Amizades. Dois, dois, dois. Esse povo de metano é um cabo certo. Ele já quer dançar. Não pode ter ouvido falar, né? Tudo bem? Tudo bem? Daqui a pouco vamos apresentar. Desenvolvido! Obrigada, desde chegado! Obrigado.